Pessoal, vamos falar sobre um tema muito interessante. Os artistas e influencers estão reclamando que quem declara voto perde trabalho na área. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por cronista Dom Sandro II e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Olha só, isso que eu falei que iria acontecer com o mercado publicitário mesmo no mundo todo. E a tendência é essa mesmo. Você tem que manter a neutralidade. Por quê? Como a política virou altamente partidária e extrema, ou seja, você tem opostos que se detestam nessa história toda. Tem gente que não aceita o outro lado de forma alguma. Petistas não aceitam o Bolsonaro de forma alguma. Bolsonaristas não aceitam o Lula de forma alguma. Então, no final, você tem uma situação que qualquer... Se uma marca fizer um anúncio com uma pessoa ligada a um desses dois candidatos, ela vai estar perdendo a parcela da população ligada ao outro candidato. E marca nenhuma quer isso. A marca quer vender. Quer vender para o máximo de pessoas possível. Então, não falta influência por aí. Não falta artista por aí. Então, é natural que as marcas façam isso. Agora, o pessoal aqui está todo chateado. Principalmente o pessoal que apoia Lula, porque é a maioria. Mas também o pessoal que apoia Bolsonaro. Está o pessoal aqui da Luísa Sonsa falando aqui. Ah, a empresa que cuida da minha publicidade e mais de 350 influencers, outros cantores e coisa e tal, informou que anda recebendo mensagens de algumas marcas, insinuando e até derrubando jobs com pessoas que se posicionam politicamente. Aí ela fala aqui. Vocês querem influencer que influencie o quê? Só comprar seus produtos? É exatamente isso. É isso que significa publicidade. Publicidade funciona exatamente assim. O que a empresa quer é justamente que você venda produtos dela. É isso que funciona. É por isso que ela paga dinheiro para você. Se fosse para todo mundo se ajudar, vamos então, beleza. Ela dava só uma moral para você e você ajudava ela também e pronto. Não é assim que funciona a coisa, né? Agora, eu já falei para vocês isso antes. No passado, já foi muito comum isso. Os artistas se posicionarem, tipicamente à esquerda. E as marcas, não, tudo bem. Continua contratando artista, continua contratando influencer. E a Luísa Sonsa fala em algum momento aqui. Ah, que eu não me preocupo porque eu tenho projeto à vontade. E é verdade, sempre tem aqueles artistas que são tão conhecidos, mas tão conhecidos, que mesmo que tenham posicionamento político, as marcas ainda vão aceitar fazer coisas com esses artistas. Mas o fato é isso. E olha, quem começou essa onda, Luísa Sonsa, foi a esquerda, não foi a direita não, tá? A esquerda que começou com o negócio que quando a marca contratava alguém que era ligado a qualquer coisa da direita, botava um anúncio no Jornal da Cidade, botava um anúncio no canal do Olavo de Carvalho, ou no Terça Livre, a esquerda ia lá e não cancela essa empresa, não compra mais nada e coisa e tal. O que aconteceu? Inevitavelmente, a direita aprendeu a fazer isso. E a direita, hoje em dia, tem o pessoal de classes até mais altas, portanto, com um poder de consumo maior do que muita gente na esquerda. A esquerda, ela tem o topo da cadeia, que é o pessoal multimilionário que domina as coisas usando os jargões da esquerda, e tem o pessoal que não tem capacidade de pensar direito, que fica seguindo esses jargões fáceis, que não param pra pensar. A direita tem o pessoal mais consciente, o pessoal que tem uma qualidade de vida boa e, no final das contas, esse pessoal, quando resolve fazer boicote também à marca, acaba sacaneando a coisa, acaba prejudicando a marca. E é exatamente o pessoal, o que eu falo, essa briga que a esquerda começou com Sleeping Giants e outras contas, falando, não vamos cancelar quem comprar, anunciar em jornais da direita e coisa e tal, isso na verdade gerou esse posicionamento. Isso aqui é fruto desse tipo de iniciativa. A direita começou a fazer a mesma coisa, quando algum artista de esquerda era chamado, ou alguma pauta esquerdista era desenvolvida por alguma empresa, acabava o pessoal da direita fazendo o boicote também. Então, o que foi o resultado final dessa história? As marcas agora querem absoluta isenção. Com exceção de pessoas muito conhecidas e coisa e tal, que pode valer a pena pra marca. Mesmo tendo algum posicionamento político, elas vão escolher cada vez mais influenciadores, cada vez mais cantores, cada vez mais pessoas que simplesmente não se posicionam no espectro político, não vão apoiar nem o candidato A, nem o candidato B, nem ninguém. Então, mais uma vez, um caso da esquerda dando um tiro no próprio pé. Por quê? A maioria dos artistas são de esquerda. Então, no final das contas, embora, de novo, o pessoal que é muito conhecido, que tá lá no topo, não vai sofrer isso, ele já tem encontrado a sua vontade. A Luísa Sonsa fala isso aqui e eu concordo com ela. Mas, vai ter um monte de pessoas mais abaixo que vão ter isso daí. Aí ela fica falando assim pra marca, Ah, você tem que pensar na nossa sociedade e coisa e tal. Minha filha, só vocês, artistas de esquerda, que têm essas ideias de que achar que Lula vai ajudar a sociedade, que a esquerda é o bem e não sei o que. Não, é o contrário. A esquerda está fazendo mal. A esquerda é o pessoal dominador, que quer dominar a política com frases de efeito, com coisas fáceis, sem nenhum compromisso real com o crescimento da sociedade, com o crescimento da economia. Então, no final das contas, acho que ela falou alguma coisa certa, como eu falei. No final, o questionamento dela chega a ser engraçado. Olha, você quer o quê? Que a gente influencie só para comprar os seus produtos? É exatamente isso. Propaganda é exatamente isso, Luísa. É só para comprar os produtos. Aí eles dão as notícias aqui que a Deolane Bezerra, que eu confesso que nem sei quem é essa pessoa, segundo eles, é uma pessoa com forte influência nas classes C e D, ela fez uma foto com Lula e, portanto, tem tido dificuldade de conseguir propagandas e trabalhos, né? E aí é o que eu falo. Essa Deolane, provavelmente, ela não é tão conhecida assim quanto a Luísa Sonsa. A Luísa Sonsa é bem conhecida, a Anitta é bem conhecida, então essas pessoas conseguem contratos mesmo nessa situação. Mas, para o pessoal mais médio ali, não tão conhecido, a coisa fica difícil. E, do outro lado, eles colocam a Antônia Fontenelle, que também diz que recusou, que foi barrada numa campanha de marca de geladeira e coisa e tal, por esse motivo, né? É aquilo que eu falei, as empresas no futuro vão ter duas opções. Ou elas abraçam um lado e se mostram como uma empresa esquerdista, ou uma empresa conservadora, ou uma empresa, não sei o que lá, libertária. Ou elas abraçam um lado da coisa e se contentam em vender só para aquele lado, sabendo que o outro lado vai recusar totalmente o produto delas, ou elas fazem o que estão fazendo aqui, procuram se manter neutras. não se trata com ninguém que tenha posicionamento político. Olha só, você pode ter o seu posicionamento pessoal, você pessoalmente pode ter o posicionamento que você quiser, mas no momento que você começa a falar publicamente sobre isso e coisa e tal, uma pessoa que tem uma influência grande, no final das contas, fatalmente, isso vai afetar as marcas que você está representando, né? Então, é isso daí. Aí, eles reclamam aqui que aqui nos Estados Unidos não tem esse problema e coisa e tal. Não, 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 não. Ao contrário. Nos Estados Unidos também está acontecendo isso. Nos Estados Unidos também muitas marcas têm evitado cada vez mais. O que está acontecendo agora é uma mudança. No passado isso não era problema. Por quê? Porque você não tinha essa briga, essa rivalidade tão grande entre as pessoas. Com a informação descentralizada e distribuída, o pessoal começou a se dividir de forma muito forte. Então, com essa história toda, criou-se essa necessidade. Isso está acontecendo no mundo todo. Até lá nos Estados Unidos tem muita marca evitando contratar artistas fortemente esquerdistas ou que se posicionem de forma muito dura. Aqui fala também Deolane Bezerra criticando as marcas e coisa e tal. Repara que é mais o pessoal da esquerda criticando. Mas é o que eu falo. Esse tiro no pé, quem deu foi a própria esquerda quando começou com o Sleeping Giants. É natural. O mercado naturalmente iria se ajustar e acabar voltando esse tiro para eles. E é o que eu falo. O pessoal vai perceber com o tempo, as marcas já estão percebendo com o tempo, que ceder também ao Sleeping Giants, tanto para um lado quanto para o outro, é ruim. Então, no final das contas, eles vão procurar cada vez mais... É o que eu falei. As empresas vão ficar cada vez mais neutras e algumas empresas vão optar pelo lixo. Vão falar, não, eu sou uma empresa esquerdista mesmo e o pessoal do bolsonarista não vai querer comprar nada aqui, coisa e tal. As opções que as empresas têm são essas aí daqui para frente. E com a esquerda minguando cada vez mais e a direita aumentando cada vez mais em termos de proporção da população, o que a gente tende a ver é esse tiro no pé que foi a esquerda que deu. Foi o Sleeping Giants que começou essa história aqui no Brasil. Acho que nem o Sleeping Giants. O Felipe Neto já começou com esse troço até antes do Sleeping Giants, de criticar empresas que anunciavam com pessoas da direita. Esse tiro no pé agora, amigo, agora aguenta. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.